E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 31 da nossa série de Farm Simulator 2015 Aqui na nossa série Vida de Fazendeiro E eu galera fui na concessionária da Ford e eles tinham esse caminhão Ford Cargo 2428E Só que eu falei pra eles galera, será que esse caminhão vai aguentar aqui na minha região? Nessa localização onde é que eu resido, né? Onde é que é a minha fazenda? E os caras falaram, mano, esse caminhão aguenta tudo, pode levar que é certeza que ele aguenta Então galera, a gente vai fazer um test drive nesse caminhão, beleza? A gente vai fazer esse vídeo aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui na fazenda Se ele vai, o principal de tudo, se ele vai conseguir passar na toleira, né? Então vamos dar uma conhecida aqui nesse caminhão, olha aí, ó Copag... é qualquer? Copagra? Acho que é isso Farm Centro Sul Tá aqui o Cargo Max Truc Vamos simulizar a Ford 2428E Ô passarinho, eu vou comprar uma espingardinha de pressão e... Nossa, mano, dá um jeito nesse passarinho Aqui é uma saneta pra abrir a carroceria, tá com lona Aqui o truque tá levantado, pelo motivo que ele tá aqui, né? Nessa rampa Eu acho que eu ralei um pouco o escapamento ali, né? Mas... Tudo bem, ó, tá aqui, ó Paradinha aqui que guarda o rango O lameiro A placa, cadê a placa, velho? Não tem... Ah, na verdade tem, galera, ela tá aqui, ó Olha ali, ó Eita O que que eu fiz, cara? Eu tô mais baixinho? Tô Aí Caramba, segue simulando ao máximo e eu esticando o pescoço Mas a placa tá ali dentro, ó, galera Dentro do... Do ferro ali, do baluguiu, mano Tá louco Então tá aí Vamos ver o interior dele Que é o que importa, né, galera? O interior, mano Olha aí, Ford O retrovisor está desligado ainda Eu esqueci... Eu sempre esqueço, galera, de ativar os retrovisores no meu jogo, velho Caramba Olha ali um vidro, né? Ah, a única coisa que eu não curti é esse volante meio bugado aí, velho Vamos ver os ponteiros É, o painel não é muito funcional, galera Nossa senhora, já sujou tudo, olha só Que beleza, hein Mas vamos lá, cara Vamos ver aí como que vai ser os trabalhos aí na fazenda Com esse caminhão aqui, velho Tem buzina? Ó, bacana Como vocês sabem, né, galera Aqui, nessa localização que eu estou, já tem um atoleiro monstro, cara E ele tá aguentando de boa E eu fiz isso aqui achando que é Eurotruc Sim, achei que era ETS Por isso que eu fiz isso aqui Caramba Mas vamos lá, cara Vamos continuar aqui Essas... Né, essa colheita, por assim dizer Vamos aqui, vamos pelo cantinho aqui, ó Aí não passa tanto nesse atoleiro aqui Vamos lá, velho Só vou contratar agora, galera Um funcionário aqui Tá, ele já deve estar chegando aqui na fazenda E já aproveito aqui E tiro a lona desse caminhão, galera Então vou chamar lá o funcionário Pra ficar na colheitadeira E já aproveito e tiro a lona desse caminhão Então, já volto Aí, galera Tá feito O cara já tá lá, ó Já tá lá trabalhando E eu já tirei a lona Olha só o roncão dessa colheitadeira, velho Você é louco Vamos lá, então, né Vou chegar do lado aqui Ele falou pra mim Que ele quer colher a outra lavoura lá, galera Então, vamos ver O que você vai fazer, cara? Ó, galera O funcionário novato na fazenda Dá nisso, cara E aí, filho? O que você quer fazer aí? Eu acho que ele ainda não tá conseguindo se acertar na colheitadeira lá, galera Eu vou dar uma bronca nele aqui E já volto aí de novo, galera Aí, galera Ele falou que Tava com medo lá da Eita Buzinando aqui Falou que tava com medo ali do poche De colher debaixo da alta tensão Então, tudo bem, cara Vamos aqui, então, né Ó, esse Esse fordinho aqui Ele tem velocidade cruzeira Então, vamos Vamos acertar ela aqui A colheitadeira deve estar a 10km Beleza Aí, ó Funcionei velocidade de cruzeira E vamos lá, cara Pena que não dá pra gente ver a nossa carroceria aqui, né Mas tá aí, velho Olha só essa New Holland Tudo suja Galera, teve um monte de gente lá Pedindo o link pra download Dessa colheitadeira Galera, não tenho como O link pra download Eu tentei procurar ela como mod Não encontrei Ela, galera É uma DLC Pro Farm Simulator 2015, galera Então, não tem É... Eu não consegui encontrar ela Como mod Ela tava disponibilizando pra vocês Olha só o atoleiro segurando o caminhão aqui, velho Tá tenso Qual que vai ser a capacidade dele, cara? Uns 20 mil? 20, 18 mil Por aí Pelo que tá enchendo rápido Assim desse jeito Vai ser isso, cara Uns 20, 18 mil Por aí 18 a 20 mil, né Vamos lá, cara De caminhão Muito mais top, né, galera? E já comentem aí, galera Vocês querem que esse caminhão continue Aí na fazenda? Porque, galera Ele tá aqui como um test drive Tá? Eu não... Não, né Não tá certo lá com o cara Lá de ó O caminhão é teu Aí, ó Já encheu Não vou ter sem lona, galera A viagem não é muito longa aqui Nem vou colocar lona Não tem por que eu colocar lona Então eu tô no test drive, cara Se eu não gostar No caso, se vocês não gostarem desse caminhão aqui Me avisa, tá? Que eu vou estar conversando lá com ele lá E a gente vai estar acertando aí Um outro caminhão E se caso eles querem um outro caminhão Deixe aqui nos comentários, galera Né? O link pra download dele Eu não quero caminhão carreta, galera Eu quero truque Por quê? Carreta aqui, galera Não dá certo nesse mapa, velho Então tem que ser um truque aí mesmo Pra poder aguentar, velho Outro caminhão aqui não aguenta Vamos ver esse fordinho Se for de cargo aqui Se vai aguentar Olha o tanto de milho aí, velho Não sei também se eu vou fazer Tudo o silage disso Porque é muita silage Ah, agora é a hora da verdade, hein E aí? Vamos dar uma buzinada aqui, ó Saiu na frente aí Quem estiver lá passando na rodovia Vamos embora Caramba, velho Será que ele vai passar, galera? Carregado, mano Cara, eu tenho Meus tratores não conseguiu passar isso aqui, cara Eu tive que pegar um trator emprestado Pra tirar meus tratores daqui Vamos lá Caramba, galera Olha só, cara Entrando lama pra tudo que é lado E não acredito Conseguiu passar, velho Até o pneu ali, ó Caramba, galera Mano Fordinho aqui superou minhas expectativas, hein Conseguiu passar no atoleiro Você é louco, mano Nossa, velho Mano, pena que esse interior dele aqui estragou um pouco, galera Mas Comentem se ele continua na fazenda ou não Eu tenho também, galera Um Volvo, cara Um Volvo Que eu achei bem bacana pra trazer pra vocês Mas Ele tem um probleminha Tá Ele tem um probleminha que é o quê? Ele é muito isofilmado, galera E como essa série é só jogar em primeira pessoa Mano Aquele lá é muito isofilmo Não consegue ver quase nada, velho Então é complicado E tá aí, ó Ford conseguiu passar no atoleiro com muita lama Mas conseguiu passar Bem que pudesse ter um mod Pra gente Descarregar por fora, né, galera Seria bem legal No caso, abrir a tampa lá da Da carreta por fora Mas como não tem isso Vamos por É que beleza, né Não, pra que Não Pra que abrir a tampa traseira? Não precisa, velho Não precisa Vamos tentar subir na carroceria Ó, consegui subir aí, ó Olha só o tanto Olha lá Olha isso Ah, tá certo Tá certo Tá subindo aqui Eu pensei, galera Quando eu vi o caminhão levantando Eu pensei Caraca, a suspensão do caminhão Como, claro O peso tá abaixando, né, galera Ele vai subindo a suspensão Mas não É por causa do solo aqui Que a selagem Em vez de cair aqui Ela tá caindo aqui Mas tudo bem Acabou? Acabou Vamos embora, então Vamos entrar pra porta do motorista É claro Beleza E tá aí, galera Não sei se vai ser necessário Toda aquela colheita de silage Aqui pras vacas Se eu bato esse caminhão Aí eu tinha que comprar ele, cara Porque daí Eu ia entregar o caminhão Todo ferrado pro cara, velho Não tinha como Claro que eu vou ter que limpar ele, galera Tá? Vou ter que limpar esse caminhão Pra tá devolvendo O seu dono Velho Eu só vou deixar na sede lá E se a gente comprar Um outro caminhão aí, velho Eu vou deixar isso aqui na sede Vou limpar E vou pedir pra ele vir buscar, velho Porque só do fato De eu sair de casa, velho Vai sujar, é tudo Vamos lá Carregado passou, né Vazio É muito provável que passe Olha só, cara É muita lama, velho Esse mapa, galera Lembrando Ele saiu pro Farm Simulator 2015 É, 2015 Óbvio Óbvio Pro 2017, galera Infelizmente ele não contém Esse atoleiro monstro E sim Ele contém uma ponte Agora É, ele tem uma ponte de madeira Muito louca Eu trouxe um vídeo pra vocês Aí recentemente No canal Recomendo vocês assistirem E teve muitos comentários Falando pra eu iniciar logo Essa série Vida de Fazendeiro No FS17 E também Quando eu iniciar No FS17 Começar do zero lá Né No FS17 E continuar com essa aqui do 15 Então galera Vou continuar Com as duas séries Cara Com as duas séries Nos dois Como posso falar assim Cara Nos dois Nos dois jogos É, pode ser É, pode ser Dois jogos Né FS15 É um jogo FS17 É outro jogo Então vou continuar aí Nos dois jogos E aqui E aqui É claro Eu vou ter um belo De um trabalho Pra colher toda essa silagem Não sei se eu vou colher Galera Até o ponto Que lá fica tudo lotado Não sei ainda O que que eu vou fazer Mas No próximo vídeo aí Depende É que assim galera Farm Simulator Eu quero trazer assim Um vídeo A cada três dias Tá Eu quero ver se eu consigo Postar aí Farm Simulator 15 Um vídeo A cada três dias Dele Tá galera Daí no caso Eu posto esse vídeo Leio os comentários E posso gravar Um outro vídeo Então se vocês comentarem Bastante em um outro caminhão Alguma coisa assim Eu já volto aí Né Testando o caminhão No atoleiro aí Fazendo silagem também Né Claro Opa O que aconteceu aí Cara Mano Funcionário em experiência Velho Caramba É tensa a situação Você vê aí galera Nossa Confiei essa colheitadeira Colheitadeira nem é minha E eu confiei Funcionário Vamos ver cara Por enquanto Tá dando umas barbeirinhas Ficou com medo Na outra lavoura Por enquanto Ele tá colhendo velho Vamos lá Já tá com 10 mil litros Opa Tá com 10 mil litros aí Vamos lá meu filho Não para não cara Vamos lá velho Eu uso o livro Se você para Ó É dois prejuízos Se ele parar do nada É dois prejuízos Por quê? Eu quebro o caminhão E amasso a colheitadeira velho Nossa Daí não ia dar muito certo Muito prejuízo Tá certo que eu sou rico Aqui né Sou rico Aqui nesse negócio Mas também Não é para tanto Vamos embora É uma ideia galera É bem provável Que eu estou colhendo Isso aqui Tudo irregular Um monte Comenta para mim Quase bati Será que eu consigo Ir pelo cantinho aqui? Não É muita árvore Tem que fazer a volta mesmo Ah velho Eu quero ver se eu consigo Já no próximo vídeo Me alembrar De ativar esses retrovisores Cara Eu sempre me esqueço Galera Sempre Ah eu vou Eu vou ativar os retrovisores Aí vai Vai Passa o tempo Aí Olha que eu começo A gravar Que eu me alembro Poxa A maldição dos retrovisores Que beleza Não Que bonito Então Não é que bonito Como é que é? Sei lá velho Coisa lá de 50 pila Olha lá galera Que bonito Não O que é? Sei lá velho Comenta aí como é que é A música dos 50 pila Então galera Eu vou finalizando Esse episódio Eu me lembrei disso aqui Porque eu vi Um vídeo É um quadro do Pânico Que eu curto de assistir Que é o Duelo Sertanejo Aí eu assisti hoje Duelo Sertanejo Com ela Olha lá Que bonito Aí ficou essa palavra Que bonito Mas quem é que bonito Ou que lindo Sei lá Não me lembro muito bem agora Então É isso aí galera Comentem se esse caminhão Está aprovado Para ficar na fazenda No atoleiro Ele consegue passar Isso já é Uma boa coisa No atoleiro Ele consegue passar Então comenta aí Se esse caminhão Continua aí na fazenda Ou ele Vai ser Substituído Então É isso aí galera Eu vou finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Atenção no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima E só o que falta Não subir Caramba velho Vocês viram ali galera Sofreu Para sair Para entrar no asfalto Já pensou Não subir Caramba Então é isso aí galera Até a próxima Até a próxima